E agora, gente, nós vamos falando de uma mulher, uma pastora que foi esfaqueada pelo marido, também pastor, no ano passado, no Conjunto Habitacional Orestinho, ainda ela se recupera do trauma, viu? E ela faz uma alerta aí sobre o relacionamento abusivo, né? Inclusive, ela fala sobre a falta de assistência para as mulheres vítimas de violência doméstica. As imagens são fortes e chocam pela crueldade do homem. Um pastor de 44 anos que esfaqueou a própria mulher enquanto ela dormia. E o pior de tudo, ela estava gestante de sete meses. A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 10 de novembro do ano passado, no residencial Orestinho, em Três Lagoas. A mulher, também pastora, foi esfaqueada e perdeu o bebê. Hoje, em casa, mas ainda muito traumatizada do que aconteceu, ela recebeu nossa equipe de reportagem para falar do assunto, para alertar as mulheres sobre relacionamentos abusivos e pedir o melhor atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica. Pois é, e para a gente falar um pouquinho hoje, como que está a Regiane Calles, sobre esse atendimento que é oferecido em Três Lagoas para as mulheres vítimas de violência. Eu vou conversar aqui com a Regiane. Regiane, primeiro, eu gostaria que você contasse para a gente quando que isso aconteceu, quando que você foi vítima? Eu fui vítima dia 10 de outubro, na verdade, de novembro do ano passado. Eu fui esfaqueada pelo meu ex-marido, né? Eu estava grávida de sete meses e meu filho veio a óbito, mas graças a Deus eu estou aqui, né? Para a honra e glória de Deus, não minha. E daí, então, eu não consegui muito atendimento, né? Eu saí do hospital, mas só me atendeu o postinho de saúde daqui do lugar para cuidar dos meus ferimentos, para olhar e para tirar os pontos, né? E o pessoal de casa que me ajudou a fazer esse curativo na cabeça, esses pontos, cesárea, pontos que a facada foi no pulmão também, né? E daí para cá, eu fiquei sem atendimento seis meses, de psicólogo, psiquiatra. Mesmo em ajuda financeira, o povo de Três Lagos se reuniram e me ajudaram com coisas, mantimentos, porque minhas coisas de dentro de casa, elas foram queimadas, tinha muito sangue e elas foram todas queimadas. Já fazia mais de seis meses que eu não tinha acompanhamento psicológico, psiquiatra, neurologista, pneumologista, porque eu fiquei com uma sequela no pulmão, eu tenho um derrame pleural no pulmão, eu preciso de remédio para respirar às vezes. E aí ele pegou e passou, eu passei por essa triagem. E nessa triagem, ele falou assim, não, você precisa urgente. E aí na outra semana já saiu o psicólogo, depois de quase, ia inteirar quase sete meses, ele arrumou o psicólogo. Você acha que as mulheres que são vítimas de violência, elas ficam desassistidas em Três Lagos? Elas ficam desassistidas e na verdade tem muita população que é cega, porque quando acontece de uma mulher apanhada, uma mulher ser agredida pelo seu marido, elas falam que gostam de apanhar. Na verdade são pessoas que já vêm de uma situação muito traumática, de sofrimento em relacionamento. E esse tipo de pessoa que bate, esse tipo de pessoa que agride uma mulher, ele é muito carinhoso. Ele envolve a pessoa de uma tal forma que ela acha que ele é a melhor pessoa do mundo. E quando ele agride, depois disso ele vem abraçar, acolher. E essa pessoa, ela precisa de um psicólogo para entender isso, porque eu não entendia. Nunca que a gente quer viver com um agressor, porque em todo o tempo a gente pensa em separar. Mas a pessoa vem toda carinhosa e agrada a sua família, agrada seus filhos, então você acredita que essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Você ficou casada há quanto tempo? Eu fiquei casada há um ano, porque eu já vinha de um relacionamento, eu já vinha divorciada. E aí a gente ficou... Eu já conhecia ele, na verdade, só que eu não sabia dos antecedentes criminais. Eu não sabia que ele era agressivo, tanto é que ele não me batia, mas ele era muito ciumento, muito ciumento, é o extremo. E aí aconteceu, assim, uma fúria dele do nada, e ele me esfaqueou, assim, do nada mesmo. Eu estava falando com a irmã dele no telefone que mora na Espanha. Eu só acho, assim, que... Você levou quantas facadas? Eu levei duas na cabeça, onde que abriu daqui, aqui, mais uma que atravessou, uma no pulmão, uma que quebrou a faca aqui, Aí ele foi lá e pegou a outra faca, só que na outra faca, graças a Deus, eu implorei muito e clamei muito sangue de Deus pra ele, e aí ele deu uma facada nele aqui, aonde eu fui saindo, que minhas filhas estavam no quarto, dormindo, e eu fiquei morrendo de medo que acontecesse alguma coisa com elas, né? E aí eu fui falando pra ele, eu te amo, eu te amo, porque eu vi que alguma coisa estava estranha ali, né? Ele estava falando algumas coisas e eu acredito que na mente dele, e ciume, sei lá. E aí é onde eu consegui que ele me tirasse de dentro de casa pra levar pro hospital, chamei um vizinho pra cuidar das minhas filhas, graças a Deus ele cuidou, ligou pra minha família, minha família foi lá, buscou minhas filhas, ele ligou pra polícia, graças a Deus, que foi muito importante isso, que aí a polícia foi lá no hospital e prenderam ele. Na verdade, eu estava grávida de sete meses, meu filho, eu não consegui ainda superar a perda, meu filho morreu, e aí ele foi preso lá, eu fiquei quatro dias na UTI, eu tive uma cesárea sem anestesia, sem nada, porque eu tinha dado parada cardíaca, o neném já não estava oxigenando pra ele, né? E aí no segundo dia eu acordei na UTI. foi puro milagre, porque eles já tinham dado pra minha família que só Jesus pra fazer alguma coisa, e ele fez, né? Ele fez. Depois de dois dias, eu acordei na UTI. E vocês tinham, então, uma convivência normal, um relacionamento normal, ele, inclusive, era da igreja também, né? Ele era da igreja, era pastor, né? Nós tínhamos um relacionamento normal, só que ele era um pouco ciumento, ele tinha dado umas duas amostras que parecia que ele estava furioso. Uma, ele pegou no meu braço, ficou o rosto que eu peguei e falei pra ele que se ele me batesse, eu separava dele. Só que ali foi um negócio de ciúme, ele me abraçou e me beijou. Eu não consegui ver que ele era agressivo, porque a gente estava... A pessoa, quando gosta, ela fica envolvida num sentimento que a gente não enxerga. Tem aquele velho ditado, o amor é cego, realmente. Ele realmente é cego, porque eu conversei com ele, ele pediu perdão, só que ele não chegou a me bater, ele só pegou no meu braço firme. E aí foi indo a situação de ciúme, a revolta, eu fui olhando nele, fui vendo uma coisa esquisita. Só que aí, quando ele explodiu, de tanta gente conversar, eu falei pra ele que eu não aceitava que me batessem, quando ele explodiu, ele já cometeu esse... já me esfaqueou-se, entendeu? E aí não teve pra onde eu correr, mesmo porque eu estava grávida de sete meses, eu pesava 105 quilos, eu tentei me levantar, eu até dei uma pesada nele, assim, pra trás, só que tinha uma cômoda, ele voltou em cima de mim com a faca. Eu não gritei socorro, porque eu tinha medo das minhas filhas levantarem do quarto. Boas alertas que você faz, né? Essa questão do relacionamento abusivo, até pras mulheres, né? Ficarem atentas com quem se relaciona, quem coloca dentro de casa, e o outro, até um alerta aí pra sociedade com relação ao atendimento que é oferecido pra essas mulheres que são vítimas de violência, né? Que deveria ser um pouco melhor, né? Sim, porque o relacionamento abusivo, você acha que é amor. A pessoa escolhe a tua roupa, a pessoa... Eu parei de... Eu tinha um carro, eu tenho um carro, eu parei de dirigí-lo, ele me levava, me buscava todo o tempo no serviço. Quando eu levava a minha mãe pra ir fazer compra, porque tudo, minha mãe depende tudo de mim, né? Ele já... Ele que dirigia, ele já não me deixava mais fazer nada. Até o vestido que eu ia vestir, ele falava, ah, eu não gosto desse, eu gosto daquele por... E a gente vai se submetendo que a pessoa é tão carinhosa, a gente vai fazendo tudo aquilo. E a gente não vê que a gente para de ter a vontade própria. E isso... Isso é um... Uma... Um despertamento de uma pessoa abusiva. Só que a pessoa não vê. A pessoa acha que é amor, mas isso é abusivo. A pessoa que te ama, ela te deixa livre. A pessoa que te ama, ela realmente confia em você, ela te dá confiança. E sobre a assistência de... De tudo, é... Ficou a dever, porque eu tenho exames faz mais de quatro meses. Eu não consigo nem olhar para cima e nem para baixo. O meu pescoço, ele é... Toda vez que eu viro, eu tenho que virar assim, com o ombro. Eu já até acostumei. Eu não viro mais com a cabeça, porque como eu levei uma facada aqui, eu acredito que... É... Mexeu com os tendões. Tem exames meus que faz mais de quatro meses que não sai. E quando eu fui perguntar dos meus exames que eu preciso, eles falaram que está saindo o exame de 2019. Ainda. E... Eu tenho exames do pulmão, que eu tenho um derrame pleural. O médico me passou só um exame para respirar e me passou mais dois exames. Está lá parado. É assim... É um... É uma... Como que eu posso dizer? Uma situação muito... Muito triste para a gente. Eu pago remédio meu... É... Eu ganho ajuda, tá? De remédio meu, que é mais de 200 reais. Por mês, por mês, os meus remédios saem mais de 400 reais. Para mais. Então, assim, é um salário mínimo. Depois de muito tempo que eu consegui encostar no NSS, porque eu já trabalhava há sete anos na Guima, né? E aí, o que que acontece? Eu fui passando, passei... Eu não consegui encostar pelo... Pelo... A situação física, eu consegui encostar pela situação psicológica. Depois de seis meses, eu consegui receber. Então, assim... É triste. Se não fossem as pessoas me ajudando, as pessoas se ajuntarem e me ajudar, agora, eu acredito que Nossa Três Lagos, eu acredito sinceramente que ela tem condição de ajudar uma pessoa que necessita. Ela só tem que parar de fazer vista grossa. Porque hoje tem pessoas que não enxergam. Eles acham... O meu caso repercutiu porque eu tinha uma criança na barriga. E aí repercutiu. Mas quantas mulheres são mortas e as pessoas fazem vista grossa? Morreu ali e pronto. Acabou. É só a família que sofre com a perda. Mas isso é uma doença, gente. Tem que acordar. Tem que parar com a ignorância. É uma doença. A pessoa que está ali, ela não quer apanhar. Ela não quer sofrer. É uma doença. E isso precisa de ajuda. desde o primeiro momento. Denunciou. A pessoa apanhou. Pega essa pessoa. Passa para um psicólogo. Porque ela precisa de ajuda. Pastora, obrigada por receber. Por expor um pouco mais da sua vida. Enfim, isso vai servir de alerta para muitas pessoas. A gente sabe disso. E que Deus possa confortar teu coração e se recuperar. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço a você. Agradeço as pessoas que pararam para ouvir. Agradeço as pessoas que me ajudaram. Agradeço as pessoas que me oraram. Que oraram por mim. Eu agradeço muito. Porque às vezes eu não consigo agradecer a todos. Mas hoje eu tenho essa oportunidade. Eu agradeço em primeiro lugar o Deus. Porque eu estou aqui é por causa do meu Deus. E a todas as pessoas que oraram e que pararam a sua vida. Trouxeram um mantimento aqui em casa. Um dinheiro. Porque muitas pessoas me ajudaram com dinheiro. Com móveis. Com tudo, gente. Eu agradeço a população Três Lagoense que me acolheu no seu coração. Triste, né, gente? Essa situação, enfim. Mas um relato importante para servir de alerta para as mulheres, viu, gente? Tudo que essa pastora colocou, o que essa mulher passou, enfim. Perdeu o filho, foi esfaqueada pelo marido. Então, isso é importante para servir de alerta para as mulheres que sofrem relacionamento abusivo e muitas vezes não sabem que está passando por um relacionamento abusivo. E o outro alerta é para que as autoridades da cidade fiquem atentas com relação ao atendimento que é oferecido para essas mulheres. Será que é um atendimento digno? Será que é o atendimento ideal? A pessoa ficar seis meses aguardando para passar por um psicólogo, para ter todo o tratamento necessário para quem foi esfaqueada, para quem viveu todo esse trauma?